Meus queridos, o Galaxy S24 Ultra chegou com vários recursos de inteligência artificial que a Samsung nomeou de Galaxy AI. São recursos já integrados no celular que facilitam demais a vida e tem muita coisa incrível, gente. Então eu fiz um vídeo já mostrando o aparelho lá no lançamento dos Estados Unidos, fiz um vídeo de review dele e esse aqui é para mostrar como se fosse um tutorial mesmo dos recursos de inteligência artificial que estão integrados aqui. Então a gente vai mostrar para vocês no detalhe o que tem, o que dá para você fazer, o Circle to Search, a edição de foto, os papéis de parede generativos, que enfim, tem muita coisa legal. Então vem comigo aqui esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e esses recursos, a maioria deles, servem também para o S24 e para o S24 Plus, tá bom? Então vem comigo que esse tutorial aqui vai mostrar todo o potencial do Galaxy AI. Galera, antes da gente começar o nosso tutorial aqui, eu deixo o link para vocês da nova família Galaxy S24 e outros aparelhos interessantes da Samsung na descrição e principalmente da nossa ferramenta Bitec PagMenos, onde você encontra os melhores preços, ela tem testador automático, histórico de preço, alerta de preço, são mais de 100 mil usuários e é muito fácil para você utilizar. Pode ser no PC ou no seu celular. E nós temos também o comparador Bitec, que é o nosso site, onde você pode ver lá as specs dos aparelhos, comparar os aparelhos, ver vídeo relacionado a esses aparelhos e encontrar também o melhor preço por memória e por cor, tá? Então aproveita, o nosso site fica aqui embaixo para vocês também, comparador.bitec. Vamos começar então pela edição de fotos, mas olha só, só um detalhe, essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás foi gerada por inteligência artificial, tá? Dificilmente você vai ter uma igual a essa, eu vou mostrar como é que faz isso também. Então deixa eu desbloquear aqui e vamos entrar na galeria. E olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar é que o recurso, ele é bem poderoso, tá gente? Então, dependendo da foto, ele vai ou gerar alguma coisa nova ou ele vai sumir com o item que você selecionou. Vamos à prática para vocês entenderem. Você vai abrir aqui a sua galeria de fotos e vai vir na edição. Clica na edição, vai clicar no ícone aqui, tá? Do Galaxy AI e você vai selecionar o que você quer, você não precisa nem fazer o recorte muito em cima. Eu vou fazer isso aqui, olha, ele já entendeu o que é o carro, então vou segurar e vou pedir para ele apagar aqui, ó. Na verdade, o que o sistema vai fazer? Eu vou clicar gerar. Você não consegue determinar que ele apague efetivamente ou que ele gere uma outra coisa. O sistema vai fazer de acordo com o processamento interno dele. Então às vezes vem algumas surpresas até interessantes. Às vezes ele some, às vezes ele gera alguma coisa. Nesse caso, a gente viu que ele gerou um carro novo. Olha isso, gente. Olha só, o original, que era um Porsche, e um carro novo. O original e um carro novo. Então, é um negócio que, ó, vou aproximar aqui. É bizarro, cara, olha isso. Esse aqui dá para perceber que foi gerado, né? Você vê que não é um carro que existe. Mas se você bater o olho assim, você não diz que é um carro gerado por inteligência artificial, né? Não tem marca, não tem nada, tá? Mas esse é o poder do negócio, para vocês terem uma ideia. Voltei para a foto original. Agora vamos pegar um outro exemplo para vocês verem. Digamos, onde a gente pode sumir com as coisas, tá? Vou pegar esta foto aqui, ó, que nós tiramos do Harry Potter, na caixa aqui do Galaxy S24 Ultra. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou selecionar aqui toda a sessão e vou pedir para ele apagar para ver se a gente fica só com a mesa aqui. E o interessante de falar é o seguinte, é que quando você tem um padrão mais fácil para o sistema ler, ele vai conseguir muitas vezes sumir com a imagem mais fácil. Então, aqui a gente tem um padrão de mesa, que é mais simples, que é tudo da mesma cor. Ele consegue interpretar que tem um outro cenário atrás e olha só isso. Ele sumiu, simplesmente, fez aqui a mesa, ó, ver o original, tá vendo? E sumiu, simplesmente, com a imagem. Então, isso é incrível, gente. Agora, se você quiser salvar a foto assim, você pode. E se você também quiser, por exemplo, movimentar alguma coisa, ó, vou selecionar de novo aqui o Harry Potter. E aí eu vou... Opa, aí ele já entendeu. Não tinha fechado o quadrado, mas ele entendeu. Aí eu vou selecionar aqui e vou movimentar para cá, tá? Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele. Vai ficar um pouco desproporcional, mas só para vocês entenderem o que eu estou falando. E vou pedir para ele gerar. E olha só, ele puxou para cá, né? Nesse caso, não está muito realista, porque, enfim, é uma foto que não é muito boa para fazer isso, mas é muito fácil. Às vezes você tem um... Sei lá, você tirou a foto, você está muito aqui no canto, você já quer jogar mais para o outro lado. Muitas vezes dá para fazer, tá, gente? Então, esse é o quão simples é para você usar a inteligência artificial para você poder fazer isso em diversas fotos. Aí vai tudo da sua criatividade. E se você falar assim, Ah, Becker, mas eu posso determinar o que é para o sistema fazer? Não, você não consegue. Então, por exemplo, vamos pegar essa foto. Ele vai fazer de acordo com a interpretação, né, da inteligência artificial de forma autônoma. Não tem um prompt para você fazer. Não tem algo que você possa, por exemplo, escrever e falar, eu quero que suma com essa imagem e crie um armário, não dá, tá? E olha só, gente, ele sumiu aqui comigo. Olha como era a imagem original. E ele fez muito bem até. Ele colocou um negócio que não existe, tipo um fogão, mas ele entendeu que era uma prateleira. E, cara, se você bater o olho assim, você não diz muito que tinha alguma coisa aqui, tá? E tem um outro detalhe também, gente, que é o seguinte. Se você clicar, né, aqui e simplesmente, por exemplo, vamos dizer assim, vou selecionar aqui e não vou clicar na borracha, vocês podem ver, ó. Só vou clicar aqui no finalizar aqui, clicar e segurar, na verdade, aí vou clicar só gerar. Eu não cliquei na borrachinha para ele apagar. Ele também vai fazer alguma surpresa aqui para a gente. E a surpresa foi que, nesse caso, ele não gerou nada, tá, galera? Mas a gente tem diversos casos. Ah, ele me mudou um pouco de posição pelo que eu vi. Mas tem várias coisas que você pode ir, dependendo da imagem, que ele pode fazer. Mas deu para entender o conceito, né? Dito isso, vamos seguir agora para o próximo recurso que eu quero mostrar para vocês, gente, que são aqui os fundos de tela, tá? Os papéis de parede. Olha só que interessante. Vou entrar aqui na parte de alterar papel de parede e tem um novo campo chamado criativo, que está escrito aqui, ó, generativo. Então eu vou clicar. Como é que funciona isso aqui? Você tem vários tipos de fundos pré-determinados, tá? Então, por exemplo, mineral, terreno, imaginário, pintura. Então vamos pegar, por exemplo, o imaginário. O que o sistema faz? Você pode selecionar algumas palavras para ele criar uma imagem para você, mas você não consegue dar um prompt, um comando que você quer, tá? Mas ainda assim já dá para ter uma criatividade. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui que eu quero, ó, um castelo. Aí eu posso, eu posso clicando onde está destacado. De, vamos ver, vamos colocar aqui de lã, em tons de rosa e roxo. Aí eu vou clicar gerar e vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Olha aí, galera, ele trouxe um castelo surreal de lã em tons de rosa e roxo. E ele gera mais de um, tá? Vocês podem ver aqui, olha, que tem vários. E daí você pode selecionar. Então, ó, eu gostei, deixa eu ver desse aqui. Pode ser esse mesmo. Definir. Ele pergunta se você quer, né, na tela de bloqueio e na tela inicial. Eu vou dar avançar. E pronto, olha. Concluído. Eu tenho a minha tela inicial já criada com inteligência artificial. Então, dificilmente alguém vai ter uma tela igual a sua. Isso é muito legal. E ele vai fazer de vários outros temas, tá? Então, vamos, por exemplo, pegar aqui um pintura. Aí vamos colocar uma pintura de penhasco e espaçon... Nossa, olha quanta coisa, gente. Espaçonaves em estilo construtivista. Vamos ver o que vai sair nisso aqui. As combinações, gente, são infinitas. Então, por isso que dificilmente alguém vai ter algo igual a você. Olha isso, cara. Ó. É muito legal, gente. Então, assim, você não vai nunca mais enjoar dos seus fundos de tela, tá? E a Samsung basicamente conseguiu gerar dentro do sistema uma possibilidade infinita de fundo de tela para você ter wallpaper. E eu gostei tanto daquele que eu até deixei. Olha só. Que show, galera. Então, esse é o segundo recurso que a gente queria mostrar. Agora, vamos ver o Circle to Search. O que é o Circle to Search, gente? É um recurso de busca que você vai printar a tela. E aí, qualquer coisa que você estiver vendo aqui você vai poder buscar de forma muito rápida. Então, vou colocar um vídeo nosso aqui, ó. Do Btec. Para mostrar para vocês o poder do negócio. Vou selecionar o próprio vídeo do S24. Nossa, apareceu de primeira aqui. Então, olha só, gente. Eu estou aqui com o vídeo aberto e eu vou colocar numa parte, por exemplo, que aparece aqui a traseira do celular. Como é que funciona? Qualquer momento que você estiver na tela aqui do celular, você vai apertar o botão aqui e segurar. E aí, ele já entra no modo Circle to Search. Então, olha, circule ou toque em qualquer lugar para pesquisar. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou circular o celular, aqui no caso. E ele vai buscar. Olha só. Já achou. Samsung Galaxy, tá? Ele mostra o S23, S22. Nesse caso, é muito difícil ele identificar que seja o S24. Mas é basicamente simples assim. Então, não interessa o que você estiver vendo na tela. Por exemplo, aqui, ó. Está um carro. Vou apertar e segurar. Beleza. Vou selecionar. E ele vai adicionar aqui a pesquisa. Pronto, ó. Já achou. Tá vendo? Novo C3. Então, assim, é um negócio que eles... A Samsung basicamente juntou a tecnologia que já existia de busca do Google para você ter isso integrado ao sistema deles. Vamos fazer de novo, ó. Vamos ver, por exemplo. Ah, eu vi essa pantera aqui. Que bicho que é esse? Que pantera é essa? Vamos ver que bicho é esse. Pode ser planta. Pode ser o que você quiser. Ó. Está falando de melanismo e felinos. Ou ser felinos que são todos pretos. Ele puxa assuntos relacionados, ó. Puxa, tá vendo? Então, é um negócio de louco, gente. Leopardo, enfim. Tudo relacionado. É basicamente simples assim. Dá para você fazer até com a câmera, gente. Olha só. Vamos colocar, mostrar aqui para você. Isso aqui é o aplicativo da câmera, ó. Está vendo? Tirei uma foto. Vou segurar. Ele viu o Yoshi ali, ó. Vou circular o Yoshi. E ele vai achar. Olha lá. Use Yoshi em pelúcia, tá? É bom demais aqui, gente. Vamos agora para as próximas ferramentas que usam a parte de transcrição, gravação de voz, notas, é um negócio muito legal para a produtividade. Então, eles meio que se conectam. Vamos começar pelo gravador de voz. O que que acontece? Você pode pegar uma gravação e transcrever. O que que eu quero dizer com isso? Basicamente, vamos dizer que você vai para uma reunião, alguma coisa. Você vai começar aqui o gravador de voz. Vamos simular. Vamos dizer que eu estou em uma reunião. Quer ver, ó. E aí, João? Tudo bem com você? Tudo beleza, cara. E com você? Tudo certo. Como é que foi a reunião de ontem? Vocês conseguiram entregar os resultados que estavam esperados? Conseguimos sim. Ficou pendente só algumas coisas que vai ficar para a semana que vem. Tá legal. E o que que vai ficar para a semana que vem? Dois reels e três vídeos para o YouTube. Tá. Então, eu quero que esteja pronto no máximo até semana que vem. Não vamos deixar isso passar. Beleza, gente. Ó. Vocês viram. Eu e o João, a gente conversou aqui. Ele está com o arquivo de áudio gravado. Então, se eu der o play aqui, ó. Beleza? Tudo certo. Tá o áudio. Aí, agora, eu vou pedir para o sistema transcrever isso. Eu só vou dar um simples clique aqui. Seleciono o idioma que foi falado. No caso, português. Pode adicionar vários outros, se quiser. Ele vai analisar o nosso áudio. Já foi 100%. E olha que incrível. Ele entende quem é quem. Então, participante 1, ó. E aí, João? Tudo bem com você? Tudo beleza. Tudo certo. Como é que foi a reunião ontem? Vocês conseguiram entregar os resultados? Ele está tudo aqui, gente. Então, para uma reunião, você pode deixar... Você pode deixar isso aqui gravando e usar, tá? E aí, além disso, não acabou. Eu posso vir aqui no resumo. Vou clicar ali. Eu cliquei basicamente em resumo. E ele me traz um resumo, gente. Ó, reunião de ontem. Reunião de ontem foi um sucesso. Alguns resultados ficaram pendentes. Os pendentes serão entregues na próxima semana. Ele entende o contexto. E não só isso. Se eu quiser clicar aqui e compartilhar isso, eu posso adicionar o Samsung Notes, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no caso da transcrição. Vou jogar lá para o Samsung Notes, tá? Por exemplo, adicionar o Samsung Notes. E ele vai jogar para o aplicativo de anotação aqui da Samsung. Tá tudo aqui. No aplicativo de anotação da Samsung, o que você pode fazer? Você pode clicar... Tem o ícone aqui, olha, tá vendo? De AI, do Galaxy AI. Você pode pedir para ele formatar automaticamente, resumir ou fazer a correção da ortografia. Então, você pode escrever um texto, copiar um texto, fazer o que você quiser. Então, vamos dizer aqui no caso, ó, formatar automaticamente. Ah, na verdade, precisa ter texto de mais de 200 caracteres. Vamos selecionar aqui. Aqui, ó, selecionar tudo, tá? E vou clicar no formatar automaticamente. Aí, ele te dá vários formatos. Nota de reunião, cabeçalho e marcador. Vamos colocar cabeçalho e marcador para ver aqui como é que ele faz, olha. Ele vai mudar a disposição do texto e vai colocar como se fosse um novo formato. Então, olha que interessante. Saudação, resposta a saudação, pergunta sobre a reunião. Ele coloca em temas. Eu posso escolher outros modelos que eu quero. Olha isso. Muda o formato, tá vendo? Ó. Então, vocês imaginam o que você pode fazer com isso aqui, né? Além disso, você tem também uma outra opção aqui, que é o resumo, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou vir de novo aqui na parte de AI. E vou pedir aqui, ó, resumir. Tem a ortografia correta, que ele vai corrigir a ortografia, se você quiser. Tradução também dá para fazer. E eu vou colocar aqui, ó, resumir. Ele vai resumir para a gente, basicamente, tudo que está falado. Participante em um comprimento 2, participando de forma que a reunião foi bem, conseguindo entregar os resultados e tudo mais. Além disso, você tem um resumo padrão e o resumo detalhado, que ele vai trazer uma coisa mais detalhada aqui, tá? É simples assim, tá, gente? É bizarro e eu ainda posso escutar aqui o que a gente... Ó, a reunião. Tá vendo? E detalhe, só para eu não esquecer de mostrar para vocês. Vamos voltar aqui. Olha só, quando a gente está aqui no gravador, né? Que eu pedi no gravador de voz para ele transcrever. Se eu der o play... Ó, isso aqui é um vídeo que eu estava vendo e pedi para ele me passar, para ele ficar escutando o vídeo e passando os detalhes para mim, porque eu estava estudando um assunto para fazer um vídeo. Olha isso. Está tudo aqui. É um outro vídeo. Mas, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, eu quero, na verdade, voltar aqui, peraí, que é para o gravador de voz, tá? Quando eu der o play, ó... Então, eu estou aqui no gravador de áudio, ele transcreveu, eu dou o play, ele vai mostrando exatamente onde é que está, ó. E olha um detalhe. Ah, mas eu quero saber, por exemplo, eu quero começar a escutar a conversa a partir daqui, ó. Ou eu quero escutar isso aqui. Como é que eu faço? Ele vai exatamente onde está o áudio. Então, por exemplo, ah, eu quero escutar a reunião a partir daqui. Clico e, ó... Ah, mas eu quero ver essa parte aqui do começo. Clico lá. E aí, João, tudo bem com você? Então, vocês estão entendendo o poder disso? Vamos pegar, por exemplo, aqui, olha, um texto grande que eu peguei, ó. Que eu deixei escutando aqui de um vídeo, gente. Meu Deus, engasgou aqui. Então, vou selecionar o que era a partir dessa parte aqui. Essa decisão, né? Essa decisão, inclusive, afeta mil e quatrocentos. Eu já estou usando ele para a minha produtividade, tá, gente? Realmente, o negócio é muito poderoso. Além disso, gente, nós temos outra opção dentro aqui, tá? Dessas anotações. Só para mostrar para vocês. Vamos pegar essa aqui, que é grande. E eu posso fazer o quê? Selecionar, né, o texto. Só para vocês entenderem, né? Que não acabou ainda as possibilidades. E eu posso clicar aqui e pedir para ele traduzir para mim. Ah, eu quero que ele jogue para o inglês. Põe o traduzir. Ó. E ele faz a tradução exatamente, né, de acordo com como se ele tivesse escutado em inglês. E detalhe, você pode, então, escutar isso aqui em inglês, em chinês, em... São mais de treze línguas. E depois, pedir para traduzir. Então, eu vou ver um vídeo na internet que eu achei interessante, mas eu não sei a língua e tal. Beleza, pode pedir para ele escutar na língua nativa e depois você traduz para o português a hora que você quiser. Agora, se vocês acham que acabou essa parte aqui de assistência de produtividade, se liga nisso aqui. Eu vou abrir o navegador da Samsung. A gente está numa matéria aqui, ó, de um Galaxy S24, de 78 mil reais. O que dá para fazer com o navegador da Samsung agora? Olha só, temos o ícone de AI também. Vou clicar aqui. E, basicamente, gente, dá para eu traduzir a página direto. Se a página tivesse em inglês, alguma coisa, eu escolho o que eu quiser. Mas o mais incrível é isso aqui, ó. Resumir. Ele vai pegar a notícia, gente, e vai resumir a notícia para você, tá? Então, ele traz essa... Ele sobe essa tela. Eu vou fazer de novo para vocês verem. Vou clicar aqui. Resumir. Ele vai pegar a notícia onde você está e traz o resumo em tópicos. Aí, eu posso clicar aqui. Ah, eu quero... Essa é a detalhada. Eu quero o resumo padrão, que é um resumo menor. Ele vai pegar. Ele lê tudo o texto, né? Em tempo real. E resume para você isso aqui. Ó. Trouxe um resumo. Aí, eu posso pegar, copiar e colar onde eu quiser isso aqui. Posso colar na nota. Posso fazer o que eu quiser com esse texto. Vou... Deixa eu mostrar aqui. Vamos entrar numa outra matéria, só para vocês verem, que eu não estou mentindo. Quer ver? Vamos pegar aqui do Google Notícias, só para vocês verem. Eu vou pegar uma notícia aleatória aqui qualquer. Deixa eu ver aqui uma de tecnologia. E olha só, uma notícia aqui. A Galaxy A chegará apenas nos celulares de som lançado em 2023. Beleza. Tem esse detalhe, tá, gente? Alguns vão... Alguns aparelhos que não só a linha 24 vai chegar. Então... Ah, mas eu quero entender melhor essa notícia. Clico aqui, mas quero um resumo. Vou lá em resumir. E olha só, ele já trouxe para mim. Samsung A nasceu o seu curso de inteligência especial. Não serão compatíveis os celulares lançados antes de 2023. Justificou a decisão de 2023? Não tem... Então, cara, é muito prático, tá? Posso vir aqui. Ah, quero mais detalhes. Quero a detalhada. Ah, quero traduzir. Ou quero jogar para outra língua. Ó, jogou para o inglês. Tá vendo? Mostrar o original. Agora, eu quero, nesse caso aqui, que eu não sei ler em português. Eu quero que traduz essa página aqui para o inglês. Ele vai pegar a página aqui, ó. Ah, não, gente. Desculpa. No caso, como a nossa língua está como português, ele está mostrando o original, né? Mas eu posso ver aqui no inglês. E aí, ó, ele fez a animação e, ó, mudou tudo para o inglês. Então, gente, não tem mais conversa. Você pode ler matéria de qualquer local, traduzindo em tempo real e não estou com tempo. Resume. Isso é incrível, galera. Agora, vamos para um outro recurso muito legal, que é a câmera lenta gerada por inteligência artificial. Então, o que significa isso? Vou pegar um... Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui melhor para mostrar para vocês. Esse vídeo aqui é perfeito para mostrar isso. O que acontece? Quando a gente grava o vídeo, se você gravar em 30 frames por segundo, mais ou menos, você não consegue uma câmera lenta muito boa, porque você tem poucos frames. Então, se você coloca para o vídeo ficar lento, em câmera lenta, a imagem fica meio travada. Em 60 fps, melhora um pouco. Já em 120, aí beleza, mas é um tipo de filmagem específica que você vai ter que fazer. Com esse recurso aqui, do Galaxy AI, olha o que eu faço. Eu venho aqui, eu aperto e seguro e ele vai ler, tá? E vai gerar, ó, uma imagem câmera lenta, criando frames, gente, interpolados, vai interpolar os frames. Ou seja, ele cria frames que não existem na imagem para poder complementar e você vê essa imagem assim, ó, bonita, tá? Você conseguir ver uma câmera lenta onde não existiria uma câmera lenta tão boa. Nesse caso, ele está dando até umas bugadinhas aqui, ó, porque é uma imagem bem difícil de se fazer, tá vendo? E aí você pode fazer o quê? Você pode vir na edição e você pode, se você quiser ajustar a velocidade, então eu vou ver aqui onde eu quero, essa parte do cachorro está correndo. Vou ajustar a velocidade e eu quero um quarto nessa parte aqui do vídeo, ó, que é a câmera lenta aqui, ó. E aí, beleza, eu posso deixar, ó, essa parte em câmera lenta e selecionar até outras velocidades se eu quiser. Tudo por AI, tudo por inteligência artificial, ó. Tirar o som, porque o som fica em slow motion também. De uma coisa que você não conseguiria, essa, esse slow motion assim, tá? Isso é muito legal, gente. Para quem mexe, assim, com essa parte audiovisual e gosta disso, é show de bola. Vamos agora para um outro recurso, gente, que é o seguinte, que está integrado no teclado da Samsung. Eu estou escrevendo um comentário aqui no meu vídeo, ó. E aí, beleza, gostei muito do seu vídeo, ficou show demais. Traga sempre novidades, traga sempre novidades. Estou escrevendo aqui e vocês estão vendo, ó, beleza, acabei de escrever, vou voltar, ó. Tem um símbolo aqui do Galaxy. O que que acontece? Eu posso clicar aqui e tem duas opções, ortografia e gramática. Ele vai verificar o meu texto e vai revisar. Olha que legal. Então, eu vou dar aqui, inserir, que ele já vai mudar o texto para mim. Vou vir aqui de novo, eu tenho a opção também, estilo de escrita. Então, isso aqui você pode usar no WhatsApp, em qualquer lugar. Ele vai dar outros estilos de, outros estilos de escrita para você. O original, profissional, ó. Então, vai de aí, beleza, gostei muito do seu vídeo, ficou show demais. Traga sempre novidades para... Olá, tudo bem? Gostei muito do seu vídeo, ficou muito bom. Continue trazendo novidades. Está um pouquinho mais profissional, né? Em vez de você traga, ele muda para continue. Casual, gostei muito do teu vídeo, ficou show mais traz sempre novidades. Aqui é pouca, porque é uma frase muito básica que eu coloquei, ó. Na mídia, aí, beleza, gostei muito do seu vídeo, ficou show demais, traga sempre novidades. Aí, colocou aqui um negocinho, hashtag vídeo legal, hashtag novidades sempre, ó, educado. Está vendo? Então, tem vários formatos de escrita para você mandar para alguém no WhatsApp, numa conversa, qualquer coisa. Além disso, você tem também a outra opção, que é você vir aqui e traduzir, gente, ó. Ele já traduziu ali para o inglês. Vou clicar de novo, ó. Já está traduzido para o inglês. Está vendo? Então, tudo isso você vai ter integrado aqui no teclado em qualquer aplicativo que você estiver usando. WhatsApp, YouTube, Facebook, mensagem, qualquer coisa. E aí, gente? É recurso para Dedéu ou não é? Eu já estou usando, na verdade, isso aqui para pesquisar assunto, para as notícias aqui do canal, porque como a gente lê muita notícia, eu preciso de resumo, eu preciso dessas ferramentas, elas ajudam muito no dia a dia. Então, está facilitando já aqui a minha vida. Além de todos esses recursos que eu mostrei para vocês, tem também a tradução de voz em tempo real. Tradução de voz não, tradução de línguas é o tradutor em tempo real, que basicamente é o seguinte, você liga para uma pessoa, vocês vão ver algumas imagens aí. Então, digamos que eu sou brasileiro, né? Liguei para um cara, para um americano. Eu falo português, não falo inglês. E ele não fala português. Quando começar a ligação, eu vou ter um ícone ali que eu vou clicar para ele traduzir a ligação em tempo real. E aí, quando a pessoa atende do outro lado, o sistema fala assim, ó, olá, você irá escutar uma ligação traduzida com inteligência artificial em tempo real. E aí, você seleciona a língua de quem você vai falar. E daí, ela já fala inglês com a pessoa. Daí, eu falo, e aí, tudo bem? Daí, o que o sistema faz? Ele vai pegar e vai mandar o áudio para a pessoa falando, hello, how are you? Em inglês, por exemplo. Então, a pessoa nem escuta. Você pode colocar o modo que ela escuta a sua mensagem original e a tradução, ou ela escuta a sua tradução. Então, é muito louco, gente. Isso permite que você vá para a Coreia do Sul e fale com alguém, né? No telefone, falando em português. E aí, você vai me perguntar, mas, Becker, e se a pessoa não tem um Galaxy, ela não tem problema. Ela vai escutar a mensagem, porque é por voz. Então, ela consegue escutar. Se ela tiver um Galaxy, ela consegue ver, muitas vezes, na tela do celular, a mensagem chegando escrita e falada. Então, é um negócio que quebra barreira. Basicamente, você consegue se comunicar com qualquer língua, tá? É um negócio de louco, gente. Então, o futuro já chegou. Esses são os principais recursos que a gente tem aqui de inteligência artificial do Galaxy AI. A Samsung vai atualizar isso ao longo do tempo, vai trazer mais novidades. Esse vídeo foi focado mesmo para mostrar isso, porque esses recursos mereciam um vídeo exclusivo, para vocês poderem entender o poder do que foi embarcado aqui. E o interessante é que é o seguinte, todos os recursos de inteligência artificial, você tem isso em várias ferramentas separadas aí pela internet, né? A Samsung conseguiu pegar isso aqui e integrar no sistema de uma forma muito prática. Então, você tem integrado no teclado, você tem integrado no aplicativo de gravação de voz, no aplicativo de notas, no aplicativo de pintar tela, hein? Enfim, foi um negócio que há muito tempo eu não via assim, né? No sistema de celulares, olhar e falar, cara, isso aqui é uma novidade, isso aqui é uma coisa muito boa. Então, Samsung está de parabéns. Com certeza, isso vai mexer com a indústria. Podem esperar que a Apple, as outras empresas vão correr atrás, porque elas não podem ficar para trás, né? Mas a Samsung saiu na frente e mostrou o poder que é aqui o Galaxy AI deles. Então, de parabéns. Se você curtiu o vídeo, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber notificações, não esqueça de instalar as nossas ferramentas e a gente se vê nas próximas. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.